Olá, estamos começando mais um Saiba Seus Direitos, o seu advogado. Olá pessoal, sou o professor Júlio César Sanz, estamos aqui no Saiba Seus Direitos. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a conta negativa, isso mesmo, a conta negativa após o encerramento. Tenho que pagar? Então vamos conversar sobre isso. Olha que interessante, se você tem a prova que você solicitou o encerramento da conta, fato é que a partir do momento que você mandou um e-mail, que você assinou um protocolo de pedido de encerramento, o banco não pode mais a partir dali cobrar tarifas de você. Então cuidado, se a sua conta, você pediu o encerramento, ela continuou ativa, o banco não pode cobrar de você. E nós sabemos que isso é uma realidade no Brasil. Infelizmente muita gente esquece a conta aberta, fica muito tempo lá cobrando taxa e quando você vai ver, você está num devedor, você está devendo para o banco mais de mil reais, mil e quinhentos, dois mil, três mil, e tem gente que fica devendo aí 20, 30 mil reais. Isso é abusivo, então saiba seus direitos, se você protocolou um pedido de encerramento dessa conta, dali para frente não poderá ser mais cobrado. Se você não protocolou nada, o fato é que o banco deve encerrar essa conta quando não existe movimentação e em até 180 dias. Então passou 180 dias sem movimentação, o banco obrigatoriamente deve encerrar essa conta. O banco não pode usar isso para cobrar de você amanhã ou depois uma tarifa de forma indevida, tá bom? Então fique atento, se inscreva no nosso canal, estamos aqui para te ajudar. Tchau, tchau.